O jornalista Oswaldo Eustáquio se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, na tarde desta quarta-feira. O convite para a filiação partiu do presidente da sigla, Roberto Jefferson. Ambos se aproximaram durante uma live do jornalista. Na época, Jefferson denunciou uma tentativa do Congresso de promover a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. Pelas redes sociais, Roberto Jefferson anunciou a filiação de Oswaldo. O encontro ocorreu durante um almoço realizado em um hotel de Brasília e a filiação foi celebrada com o hino do Botafogo. Vamos acompanhar. Oswaldo tem planos de disputar uma vaga no Senado pelo Estado do Paraná nas eleições de 2022. No entanto, interlocutores do jornalista afirmam que ele, no momento, está focado em provar sua inocência. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, também convidou o presidente Jair Bolsonaro a retornar à legenda para disputar a reeleição na disputa presidencial de 2022. O convite ocorreu em videoconferência e foi confirmado pelo partido em seu site oficial. Bolsonaro já foi filiado ao PTB entre 2003 e 2005. Zé Maria. O Roberto Jefferson já antecipou essa chamada para o presidente Jair Bolsonaro e para o PTB, mas é quase impossível. O presidente está mesmo decidido em criar o partido dele, está empacado, está com dificuldade de coletar assinaturas, mas certamente haverá a formação desse partido para disputar a presidência da República em 2022. E ficou muito evidente de que é útil para o próprio presidente a política da família e não criar agora o Aliança. Porque se houvesse agora a criação do Aliança, o presidente teria que fazer uma opção em cada município, aí ficaria muito complicado. E todas as informações que eu tenho vindas do presidente e do Palácio é de que o presidente não vai tomar partido em vários... Aliás, não vai tomar partido em nenhuma disputa. Agora, haverá exceções. Quando ele achar que deve, quando é um muito próximo, ele vai dar apoio, mas apoios setorizados e não um apoio geral. Esta é a posição do presidente Jair Bolsonaro. Ele não vai para nenhum partido. Quanto ao Oswaldo, é uma indicação clara de que ele está saindo da atividade profissional e indo para a atividade política. Legal, bom, mas é uma atividade diferente. Eu nunca fui filiado a partido político. Não acho que jornalista tem que se filiar a partido político.